Eita, 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 coisa boa, hein? Eita, que coisa maravilhosa. Mas, rapaz, eu ando tão destabacada, tão desmiolada, tão sem juízo, sem direção, rapaz. Você acredita que eu fui ali agora, no mercado, que eu fui comprar um chocolate para mim, comer mais tarde, um chocolatinho bem gostoso, rapaz. Vocês acreditam, sabe o quê? Que eu estava com o sombrinho na mão e esqueci o sombrinho. Quando eu chego lá na frente, que eu vai para a mão, cadê o sombrinho? Deixei. Lá vai eu voltar de novo para pegar o sombrinho. Isso aí, rapaz, está me deixando atarentar. Estou ficando sem direção, juízo mesmo. Mas isso aí, o casador disse tudo, rapaz, rapaz. O pai está me causando, rapaz, um desmiolamento, sem juízo mesmo. Está doido, rapaz. Aí, lá vai, eu volto de novo para pegar, rapaz, o meu sombrinho. Porque se não, se eu não pegar, lá que vai que dá uma chuva. Se der uma chuva, eu coloco esse sombrinho guardado. E aí, como é que eu faço? Me molhar todinho. Não é verdade? Aí, eu digo, não, tenho que voltar, tenho que pegar. Aí, vim aqui, parei aqui, estou aqui debaixo, sabe o quê? Ó, onde é que eu estou aqui, ó? É desligente, rapaz. Estou aqui debaixo, espécie de mamão. Olhando aqui as coisas, olhando as qualidades, vendo como é que está, se tem algum mamão maduro, porque eu já caturei, rapaz, já caturei esse mamão. Mas nunca acho, rapaz. O pessoal tira tudo, os mamões maduros, deixa só os verdes. Mas, rapaz, será possível? Será que eu tenho que plantar um pé de mamão dentro de casa? E ficar só vigiando, que nem vigia na rua, vigiando esse pé de mamão. Porque esse daqui, eu já vigiei, rapaz. Vigio por lá, vigio para cá. Mas o pessoal chega, vá, tira, deixa eu de touca. Deixa eu sem nada, rapaz. Tu é doido. Aí, desse jeito aí, como é que eu vou comer uma mão? Nunca. Fico vigiando ele, vigio, vigio, vigio. Chega o dono e leva. E deixa eu chupando o dedo. Mas, rapaz, tu é doido. Aí, hoje eu estou por aqui, rapaz. Só ia nas coisas aqui, sabe? Hoje é véspera de Natal. Botei até uma touquinha de Papai Noel na cabeça. Tô indo aqui. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Vou trabalhar, rapaz. Vou trabalhar hoje. Hoje eu vou trabalhar. Você acredita que eu tô indo trabalhar agora. Na véspera de Natal, tem que trabalhar, rapaz. Passar a noite, todo dia no trabalho. Quem já se viu uma coisa dessa? O desmiolamento deles. Você não tem direito nem de ficar em casa. Por isso que eu fui ali comprar um chocolate que eu comi. Mas, tarde, eu vou comer um chocolate pra mim. Pelo menos um chocolate. Tu é doido, rapaz. A gente vai roda, roda, trabalha, trabalha, trabalha. Até no Natal tem que ir, rapaz. Eu tô indo aqui pro trabalho. Mas, com medo de que tudo, eu vou fazer esse vídeo. Eu vou fazer algum conteúdo. Eu pensei, eu vou fazer esse conteúdo aqui. Por quê? Pra mostrar às pessoas que eu... Como é que eu tô aqui hoje? Trabalhar e cuidar do meu cliente. É... Mas, eu vou levando aqui um chocolate pra eu comer mais tarde. Pra comemorar o Natal, comendo chocolate. E um refresquinho bem gelado. Tá aqui o refresquinho também. E tu acha que eu fico sem refresquinho? Fico nada, rapaz. O refresquinho é a qualidade maior que tem. Chega refresquinho, as tripas por dentro, rapaz. Então, tu é doido pra só Natal. O Natal, sem tomar um refresquinho, sem comer um chocolate, sem nada. Isso não. Não pode acontecer, não. Comprei chocolate, comprei refresquinho, tô indo aqui. Tô indo, trabalha. Vou botar pra torar, pra tampar, vou botar pra descapitar. Vou botar mesmo. Vou comer até encher o bolo de chocolate e tomar refresquinho. Vou. Vou comer bem muito. Vou. Ah, que conversa. Só uma vez. Não engorda, não. Não faz mal, não, rapaz. É ruim se eu comer todo dia. Mas todo dia ninguém pode. Com o bolo também é chocolate, é caro. O refresquinho também não tem essas baratezas todas. Quem é que aguenta estar todo dia tomando refresquinho e comendo chocolate? Então, no dia que pode, tem que botar pra lascar mesmo, pra torar mesmo, pra botar lata voar. Tem que comer até encher o bolo. Até ficar de bolo cheio mesmo. É desse jeito que eu boto pra desmiolar mesmo. Boto mesmo pra gerar mesmo. Eu perguntei, pra onde tu vai trabalhar hoje? Eu? Não é nada. Hoje eu tô só lazer. Olha, que desmiolado. Diz que tá só lazer. Mas aquilo ali, menina, aquilo ali. Mas também amanhã ele trabalha pra ele aprender pra ele criar juiz na cabeça que ele não tem. Hoje eu tô trabalhando. Mas amanhã eu tô em casa. E amanhã ele trabalha pra ele aprender a criar juiz na cabeça. Ele não tem juiz, que ele é desmiolado, desnaturado. Mas eu tô ficando tarantado, tô ficando sem, juro, ó, mesmo, da cabeça, com esse negócio desse apelidamento de Xaninha, rapaz. De Xaninha. Aí vem um abençoado. Um abençoado me chamou, sabe o quê? É, gata. Mas, rapaz, o juiz, eu digo, mas não acredito no que eu tô escutando, não. Isso não é verdade, não. Me chama de quê? Toma atento, rapaz. Se orienta. Como é que tu não tem juiz? Tu é desnaturado. Tu não tá me chamando de quê, mesmo? Tu quer repetir de novo? Tu quer... Toma juiz nessa cabeça tua. Tu não me... Tu me respeita com o negócio de gato, com o negócio de Xaninha, que nada. Rapaz, meu nome é Fran, rapaz. Eu sou Efran. Tu é doido. Que povo vim desnaturado, sem juízo. Deixa a gente tontinha, rapaz, da cabeça. Por outro lado. É na praça, é por todo canto que eu fui na praça. Aí lá na praça ficam as minhas perreando, me chamando de Xaninha. E pra lá e pra cá. Tu é doido, rapaz. Esse apelido de Xaninha. Esse tudo... Eita, que paiinha. Painha pronta, rapaz. Painha, aquela ali é desmiolada. Minha pronta coisa. Aquela ali... Caio branca batendo o trino de campo. Sai, desabra. Deixa eu sozinha na... 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 Tu é doido, rapaz. Mas eu tô doido pra pegar pra ele. Eu vou... Eu vou combinar. Eu vou combinar que eu quero pegar ele. Eu vou fazer uma trolagem boa com aquele pai. Vou... Eu vou combinar que eu vou fazer uma trolagem boa com ele. Qualquer hora dessa eu vou fazer. Que ele nem tá imaginando. Porque se avisar é pior. Ele fica só esperando. E sem avisar, ele diz, não. Ela não vai fazer isso. Ela não falou nada. Não tô vendo assunto nenhum. Aí é onde ele quebra a cara. Aí é onde ele se escorrega. Aí ele tomando a radiola. Ele pensando que eu tô esquecido do que ele já fez comigo. Daqueles ovos quebrados na minha cabeça. Desapelidamente. Miserável. Bixamante. Bixanino. Todo canto. E o povo me aperreando também. Rapaz. Isso não é... Isso não é qualidade não, rapaz. Pra ir no Brasil é desmiolado demais. Rapaz. Tu é doido. Aí tô indo aqui. Vou indo trabalhar. Agora tô indo trabalhar. Tô indo agora trabalhar. Você se inscreve nesse vídeo hoje. Do pai indo ao Brasil. E a Fran. Compartilha. Ativa o sininho e bota pra quebrar. Bota pra tampa da lata voar. Sem dó, sem medo, sem piedade. Não tem dó não. Bota pra rodar mesmo. Bota pra girar. Bota sem medo mesmo. Não fica com medo de botar pra girar não. Rapaz. Eu tô aqui. É pra isso mesmo. Tá descartidão mesmo. Tô aqui mesmo. E agora amanhã eu tô em casa. Amanhã eu tô em casa. Amanhã é 25, Natal mesmo. Agora amanhã eu vou comer uma comida bem gostosa mesmo. Que eu nunca mais comi. Vou fazer amanhã, rapaz. Vou fazer uma feijoada amanhã. Vou fazer uma feijoada bem gostosa. Bem boa. Bem daquela deliciosa mesmo. E só um vinagre. Mas eu vou comer. Vou comer mesmo. Vou botar pra tampa da lata voar. Vou comer mesmo pra ficar pelos cantos. Não tô nem aí, rapaz. Vou comer. É, vou comer a feijoada amanhã. Eu como feijoada bem temperada. Daquele jeitinho mesmo que só a França vai fazer, ó. Eu sei fazer. Então, gente. Dá um likezão. Eu compartilho. Se inscreve. Ativa o sininho e bota pra quebrar. Bota pra tampa da lata voar. Faz feliz, feliz Natal pra todos vocês, meu amigo. Feliz Natal. Muita paz, saúde, prosperidade. Que Deus abençoe a cada um. Abençoe as famílias todas de vocês. Com muita saúde, com muita paz. Feliz Natal. Da França e do Paim do Brasil pra todos vocês. Um abraço. Fica com Deus.